Se eu não esposo a Fênix, é deixar o seu marido confuso sem entender Ele vai falar, gente, mas como que ela tá feliz? Como que ela tá tão assim? Né? Eu não mudei nada Mal sabia ele que ele tá mudando sem perceber Ele tá vindo atrás de você sem ele nem perceber sem você precisar pedir Simplesmente porque você deixou de ser pomba Ele parou de precisar ficar olhando pro chão pra te enxergar Ele agora olha pra cima e você é, como é que fala? Você não pode ser evitável Você é inevitável Você brilha tanto que ele vai olhar pra você e não tem como Ele que lute pra achar um óculos escuro porque tu tá brilhando é muito Ou ele se junta a você ou ele vai ficar ofuscado Então é isso É você determinar Gente, é com leveza Uma esposa fêmea, ela não precisa ficar É natural, você tá cuidando da sua vida Você tá feliz, você tá leve E o outro começa a se aproximar O outro começa a querer te dar esse tal carinho que você tanto quer Você entendeu? Entendeu? Então eu vou dar carinho pra quem me faz bem Pra quem tem valor diante do meu próprio Uma garrafa de água lá no Alasca talvez valha 5 centavos Mas um chá quente talvez valha mil reais Agora se você pegasse chá quente lá no deserto não vai valer nada Mas uma garrafa de água gelada vai valer mil reais Então é você saber o momento certo de conseguir o que você quer Deixe Tchau 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 Tchau